Mais notícias dessa quinta-feira, dia 4 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques do dia. Cresce Gente Inocente, tragédia que abalou o Brasil completa um ano amanhã. Nossa equipe voltou a Janaúba, no norte do estado, para mostrar como estão as crianças que sobreviveram ao ataque. A gente pensa muito, né? O sentimento é muito, principalmente porque perdemos muita criança nessa tragédia, né? Economia. Comerciantes de Juiz de Fora estão otimistas com as vendas para o dia das crianças. A expectativa é de um aumento de 5% em comparação com o ano passado. Sempre o segundo semestre foi melhor para o comércio, até em função das datas, começar pelos dias das crianças. E uma multinacional em Poços de Caldas está implantando um programa educacional que usa atividade física para desenvolver o aprendizado. 9 mil crianças de escolas públicas serão beneficiadas. A grande importância do método Joy of Moving é nós associarmos atividade física com objetivos relacionados, tanto aos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. O Mais Notícias de hoje começa mostrando que amanhã, sexta-feira, a tragédia na creche, gente inocente em Janaúba, no norte de Minas, completa um ano. Na época, 14 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas depois que o vigia Damião Soares dos Santos ateou fogo no local. Maria Rita, Flávia Nayara, Tiago Felipe e Emanuel. As crianças são vítimas da terrível tragédia da creche gente inocente em Janaúba, no norte de Minas. Hoje, elas conseguem voltar a sorrir. A gente pensa muito, né? O sentimento é muito, principalmente porque perdemos muita criança nessa tragédia, né? E principalmente agora que vai chegando mais perto, aí que o coração da gente fica doendo mesmo, pensando naquelas mães que perderam os filhos. Os nossos estão aqui, mas a gente pensa naqueles que perderam também, que estão sofrendo muito, foi o ano todo sofrendo, né? Amanhã, a tragédia completa um ano. Os pais contam que os dias hoje são mais fáceis, mas não apaga as marcas deixadas pela tragédia. A Flavinha, por exemplo, teve 80% do corpo queimado. Ela ficou 60 dias internada em um hospital em Belo Horizonte, bem longe da família. A nossa dificuldade é sobre o sol, né? O sol, igual a Tom Sá, que já não é quente, que ela não pode ficar muito exposta, o sol e a terra também, né? E o mais principal é não deixar ela machucar a pele dela, nem que está, como se diz, está recente ainda, está em fase de cicatrizar. Então, assim, esses são os cuidados que nós temos, a dificuldade de nós sempre ficar atentos, né? Foi na manhã do dia 5 de outubro do ano passado que o vigia da creche, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou no local com um galão de gasolina e ateou fogo. Dez alunos, três funcionários e o próprio autor do incêndio morreram. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. De alguma maneira, vocês estão tendo respostas, vocês estão tendo amparo, assistência. Como é que está essa situação hoje? A assistência está muito pouca, né? A assistência para a gente aqui está muito... no início estava bom demais, mas foi parando aos poucos, está muito pouca assistência aqui. Mesmo depois de tanto tempo, a cidade, que tem pouco mais de 75 mil habitantes, ainda não conseguiu superar totalmente o trauma da tragédia. Afinal de contas, no decorrer da história, demandou tantos desdobramentos, mais perdas, angústias, tantas dificuldades para conseguir, ao menos, cuidar dessas crianças. Importante lembrar que todas as famílias são de uma comunidade carente do bairro Rio Novo. E a força para superar isso tudo está vindo mesmo de uma união. Eu agradeço muito a Deus e muitas pessoas que Deus enviou para nos ajudar, principalmente lá no Mosclar, Rony, tem os irmãos da Igreja Batista, os batistas mineiros que sempre estão conosco, tem a Tati de BH também. Tem vários, muitos, e se for citar, é quase o Brasil todo. No início do ano, um novo prédio que leva o nome da professora Ellen de Abreu foi inaugurado. Ela é considerada uma heroína, já que durante o incêndio a mulher conseguiu salvar várias crianças, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O local começou a funcionar recentemente, mas a prefeitura não autorizou a nossa entrada. A diretoria também não quis dar entrevista. A justificativa é a de que não querem tocar em uma ferida que está cicatrizando. É como se a ferida fosse simplesmente desaparecer pelo fato da gente não falar sobre ela. A dor de perder um filho, de perder uma criança em uma comunidade pequena, especialmente carente, como é o caso da comunidade de onde vieram as crianças que morreram nessa tragédia, é inimaginável. É muito difícil que a gente consiga se colocar no lugar dos pais, dos vizinhos, dos parentes, dos professores e entender qual é a dor que eles sentem. Mas a gente precisa sim falar sobre esse assunto, porque, por exemplo, a creche foi reinaugurada em março, mas ninguém sabe se essa creche nova tem um sistema de combate a incêndio que a creche anterior não tinha. Nós não sabemos se o governo do estado e se as prefeituras do estado, especialmente das cidades que têm ensino fundamental e ensino infantil, ensino de creche, se essas prefeituras e o governo do estado realmente investiram no desenvolvimento de projetos contra incêndio, que poderia ter salvado, se não todas, muitas vidas na creche de gente inocente. Então não adianta fingir que não aconteceu, não adianta dizer que vai passar por cima, porque não vai. É uma tragédia, é uma ferida que está e vai continuar aberta em nossa sociedade, até que as pessoas que provocam esse tipo de mal não só sejam punidas, mas sejam orientadas e tratadas, e até que os locais que protagonizam esse tipo de tragédia não sejam mais locais tão vulneráveis como era a antiga creche de gente inocente. Na próxima semana, e é o nosso próximo assunto, o ex-goleiro Bruno Fernandes deve passar a cumprir pena em regime semiaberto e domiciliar. Com isso, ele deixa de dormir na APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, em Varginha, e pode voltar a vestir a camisa do Boa Esporte, time pelo qual ele foi contratado meses atrás, e nós acompanhamos esse reinício do Bruno antes de voltar a ser preso. Segundo o advogado de defesa, Fábio Gama, o atestado de pena do ex-goleiro foi atualizado pelo juiz da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Varginha, o magistrado Tarcísio Moreira de Souza. Bruno foi preso em 2013, foi preso em 2010, melhor dizendo, e condenado em 2013, por ser o mandante da morte e também da ocultação do cadáver da modelo Elisa Samúdio, cadáver, aliás, que nunca foi encontrado. Por telefone, a diretoria do Boa Esporte confirmou que, se Bruno for solto, ele deve voltar a trabalhar no time de Varginha. Na segunda-feira, você viu aqui no Mais Notícias que moradores de Boa Esperança, no sul de Minas, agrediram um homem suspeito de abusar da neta da namorada dele. As agressões aconteceram assim que o suspeito foi liberado da delegacia. A casa dele foi incendiada. Hoje você vai ver um caso muito parecido, que aconteceu em Muriaé, na zona da mata. Um homem suspeito de abusar da exenteada dele foi espancado por vizinhos. Esse crime foi ontem à noite, no Distrito de Vermelho, na zona rural de Muriaé. De acordo com a polícia militar, a mãe da menina de 10 anos fez uma denúncia na terça-feira contra o ex-companheiro. A acusação era de que o homem teria abusado sexualmente da criança após levá-la para um passeio. Ontem à noite, o suspeito de 39 anos voltou à casa da ex-companheira para conversar sobre essa acusação. Ao chegar, ele foi atacado pelas costas, com pauladas, socos e chutes. O homem foi encontrado caído às margens da BR-356, com ferimentos por todo o corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital São Paulo. O estado de saúde do paciente não foi divulgado. A polícia civil investiga a denúncia de estupro e também o ataque ao suspeito. Os agressores ainda não foram identificados. Michele Pacheco para o Mais Notícias. Sobre o caso de Boa Esperança, no sul de Minas, o suspeito Joel Messias de Moraes, de 61 anos, permanece internado em um hospital de Três Pontas, também no sul do estado. A polícia civil concluiu um dos inquéritos e ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Nós trouxemos ontem essa informação aqui. Segundo a polícia civil, a prisão preventiva de Joel não foi pedida, porque nós estamos em período eleitoral. De acordo com a lei, ninguém pode ser preso cinco dias antes das eleições e até 48 horas depois da votação, exceto no caso de crimes em flagrante delito, ou se a pessoa já tiver sido condenada por algum crime que seja inafiançável. Agora nós vamos a outras notícias de destaque nesta quinta-feira em Minas Gerais. Um detento conseguiu fugir da penitenciária Aloysio Inácio de Oliveira, em Uberaba. Ele saiu pela porta da frente junto com as visitas. Isso aconteceu no dia 22 de setembro, mas só foi confirmado ontem pela Secretaria de Estado de Administração Prisional. Em nota, a Secretaria informou que já abriu uma investigação interna para apurar possíveis responsabilidades. De Uberlândia, Tarsis Duarte. Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de atacar a ex-namorada, também de 17 anos, com um golpe de faca, em Betim, na região metropolitana da capital. A menina estava na casa dele, conversando com a ex-sogra, quando o jovem saiu do banheiro e perseguiu a adolescente até a escada, a atingindo nas costas. A menina foi socorrida por moradores do bairro e levada para a unidade de saúde do bairro Jardim das Alterosas, também em Betim, em seguida transferida para o hospital regional da cidade. Já o adolescente foi detido. De Betim, Vinícius Araújo. De Betim, Vinícius Araújo. Economia. O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma das datas mais esperadas pelos comerciantes. Em Juiz de Fora, a expectativa é que as vendas de brinquedos aumentem 5% neste ano. Vitória, de 7 anos, foi com a mãe escolher o presente do Dia das Crianças. A menina ficou encantada com as bonecas e achou difícil escolher. Bonecas, o que é legal. Você trouxe a mamãe aqui na loja para mostrar o que para ela? É para escolher o meu brinquedo. Isadora ganhou a boneca que pediu. Eu pedi uma boneca. E vai ganhar? Vou. Minha avó que me deu. João, de apenas 2 anos, viu o brinquedo que queria e ficou tão alegre que a mãe não resistiu e comprou. Viu, não largou, então não tem jeito, né? Paixão é a primeira vida. Com certeza. Melma quer presentear os dois netos. A balconista não gosta de deixar para a última hora e tem um tipo de brinquedo que prefere comprar. Eu gosto mais dos jogos, que eu dou preferência, né? E que aí dá para a gente jogar em família, né? Eu acho isso muito importante. Jacira fica em dúvida com tantas opções de presentes e de preços. Ela olha, vai de uma estante a outra, pesquisa. A artesã ainda não comprou o presente da neta de 6 anos. Vai se aproximando o dia e os preços aumentam, né? Aí, assim, estou achando um pouco difícil, mas ainda hoje eu não vou comprar, não. Os donos desta loja de brinquedos em Juiz de Fora apostaram na variedade de produtos e marcas para atrair os consumidores. A gente tem que fazer uma preparação. Essa preparação de dia das crianças já é um primeiro passo para o Natal, para o final do ano. Como a gente já vem trabalhando isso há bastante tempo, a gente já começa a preparar bem antes para não ter um refúgio de estoque, para não ter esse problema de falta de mercadoria. A diversidade de preços ajuda a atrair os clientes. Em termos de, hoje, orçamento das pessoas, então a gente tem que poder atender, entendeu? Do pequeno valor até o valor maior. Esta outra loja colocou os brinquedos em destaque, logo na entrada. Uma forma de chamar a atenção de quem passa. O cliente, às vezes, ele vem atrás de um produto, ele vê o outro disposto, bem localizado. Ele lembra de uma outra criança, de um netinho. Então, quer dizer, ele sempre leva. Então, a loja, quanto mais organizada e melhor exposta o produto, faciliza tanto para o cliente, quanto mais para nós que o atendemos. O segundo semestre é a melhor época do ano para o comércio de brinquedos. O Dia das Crianças e o Natal movimentam as lojas. Neste ano, a expectativa da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, é de um aumento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2017. Sempre o segundo semestre foi melhor para o comércio, até em função das datas. Começar pelos dias das crianças, dia dos pais em agosto, criança em outubro. Depois, também temos o backfly, que querendo ou não, estimula bastante novembro. E o ápice, que chega em dezembro, que é o Natal. O atendimento é considerado um dos principais motivos que levam os consumidores a escolher onde comprar. De olho no Dia das Crianças e no Natal, os comerciantes abrem a temporada de contratações temporárias. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o comércio emprega em Juiz de Fora cerca de 30 mil funcionários, em quase 9 mil estabelecimentos. Em agosto, o setor teve saldo positivo de 41 postos de trabalho, com 1.146 admissões e 1.105 demissões. Maria Raquel estava à procura de trabalho há nove meses. Ela está entre os três funcionários temporários, contratados por uma loja de brinquedos. Foi difícil, quando abriu as portas, fiquei muito feliz, porque está precisando trabalhar. Márcio lembra que os temporários que se destacam têm chances de contratação. Um dos quesitos mais importantes é boa vontade, porque com a boa vontade ele consegue prestar um excelente atendimento, que nesse mercado que nós temos hoje é muito competitivo, o atendimento é o primordial para fazer a diferença. A CDL orienta lojistas e funcionários sobre os cuidados necessários para garantir boas vendas. Aquele que está indo no emprego temporário, que ele se dedica ao máximo, porque ele também tem condições para ficar. E algumas escolas já começaram a chamar os pais para negociar o reajuste das mensalidades do próximo ano. Os aumentos são certos, como sempre, mas é preciso justificar a cobrança. A adaptação da Lorena, nova escola, neste ano foi tranquila. A preocupação agora é outra. Os gastos no ano que vem. Não é só reajuste, uniforme, material escolar, apostilas. Pela lei, as escolas têm que divulgar o índice de aumento 45 dias antes do fim do prazo de matrícula. E têm que explicar os custos que justificam o valor. Apresentar documentos que comprovem a veracidade, digamos assim, daquele valor que foi informado como justificativa para o reajuste. A definição do reajuste das mensalidades não é uma tarefa fácil para as escolas, num momento em que muitos pais ainda enfrentam dificuldades financeiras. Neste ano, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino em São Paulo, a inadimplência cresceu quase todos os meses. Em julho, chegou a 9%, um problema que aumenta o risco de evasão escolar. Quando o orçamento ficou muito apertado, a Renata procurou a escola e conseguiu uma bolsa, que reduziu a mensalidade do filho. Eles me entenderam, falando, não, ele pode fazer uma prova, vamos ver como é que ele vai, né? E, enfim, ele conseguiu a porcentagem. Essa escola ainda não definiu o reajuste, mas dá um desconto para quem se antecipar. O pai que efetiva a matrícula do aluno, até finalzinho de outubro, a gente tem aí um reajuste, a gente vai conceder um reajuste de 5%, que provavelmente é um reajuste muito menor do que está previsto aí para 2019. Para pais que acharem os reajustes nas escolas exagerados, por estarem muito acima da inflação, o PROCON recomenda denunciar os abusos aos órgãos de defesa do consumidor. O esquema de segurança para o primeiro turno das eleições foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 43 mil policiais estarão nas ruas. Durante a reunião foram debatidas as últimas medidas de segurança para as eleições do dia 7 de outubro. Todos os 43 mil policiais militares de Minas estarão nas ruas para garantir a paz durante o pleito. Nós nos preparamos, planejamos para que todo o efetivo seja empregado para que o sufragio, para que a eleição aconteça com tranquilidade. Nós utilizaremos as câmeras do olho vivo, do centro de coordenação. Sim, é importante, inclusive para a questão daqueles panfletos que são lançados ao solo por muitas pessoas, utilizaremos também o sistema de monitoramento para cobrir isso. Detenções só podem ocorrer em flagrante durante o processo de votação. A defesa da sociedade, sobretudo em relação aos crimes ocorridos em flagrantes, furtos, roubos, a polícia militar continuará atendendo sem prejuízos a nossa sociedade mineira. A Polícia Federal vai ser responsável por todas as prisões relacionadas a crimes eleitorais como boca de urna e compra de votos. Em algumas cidades, a Polícia Civil dará o apoio logístico e de estrutura. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela terá uma competência supletiva à Polícia Federal nos locais em que a Polícia Federal atuará. No primeiro turno, ela vai atuar em 35 municípios e a Polícia Civil, então, ali atua complementando o trabalho da Polícia Federal. Já no segundo turno, a Polícia Federal, ela atua somente nas sedes, nas oito sedes. A Polícia Civil atuará nos demais municípios, nos 28 municípios que a Polícia Federal deixou de atuar no segundo turno e outras 296 comarcas do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais não solicitou a Força Nacional de Segurança para as eleições, como ocorreu em outros estados. As polícias vão coibir bocas de urna e derramamento ilegal de propaganda eleitoral pelas ruas na madrugada anterior às eleições. Nós estaremos atentos a qualquer tipo de derrame de santinhos. O sistema de denúncia é o usual, o 181 e o 190 da polícia, e aí assim a polícia será acionada e tomará as providências. No dia 9 de agosto, foi formado um gabinete institucional para cuidar da segurança das eleições. Ele é formado pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, pela Promotoria, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. No dia do pleito, ele começa a funcionar às 7 horas da manhã e só termina depois que a última urna for fechada. A juíza eleitoral recomenda não usar camisas de candidatos. Bottons estão liberados, desde que a manifestação seja silenciosa. Ainda não foi decidido se vai haver lei seca no Estado e quais serão as regras, se houver. A promotoria vai estar atenta para qualquer tipo de crime eleitoral. Nós fizemos a programação de distribuição das forças e elas estão preparadas para a proteção do eleitor e a proteção do processo eleitoral. O mais importante é que o eleitor cumpra as regras e vote de forma ordeira. Vamos fazer uma eleição limpa, não prejudique o seu candidato. O cabo eleitoral é responsável. O meio ambiente agradece. Os candidatos ao governo pelo Estado de Minas ainda têm agenda de campanha amanhã. Você confere agora comigo. Romeu Zema, do Novo, de manhã toma café com apoiadores, faz caminhada e participa de uma reunião em Tupaciguara. À tarde dá entrevista para uma rádio em Divinópolis e à noite faz caminhada, também em Divinópolis. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista, de manhã e à tarde faz panfletagem com militantes da central sindicalista dos trabalhadores na UFMG em Belo Horizonte. À noite faz uma transmissão ao vivo na página oficial dela no Facebook. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas. De manhã faz caminhada em Santa Luzia e Vespasiano. À tarde faz caminhada em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo. De manhã faz caminhada na companhia do candidato à presidência Fernando Adá, lideranças e outros candidatos em Belo Horizonte e Governador Valadares. Alexandre Domingues, do PCO. De manhã faz panfletagem e se reúne com apoiadores em Juiz de Fora. À tarde faz panfletagem e estará com apoiadores em Alfenas. Claudinei Doolim, do Avante. De manhã se reúne com a equipe de campanha em Belo Horizonte. Jordano Metalúrgico, do PSTU. De manhã faz panfletagem em fábricas e no restaurante popular em São João del Rey. À noite faz panfletagem em uma faculdade, também na cidade histórica. Adal Clever Lopes, da coligação Minas, tem jeito. Passa o dia gravando vídeos para a campanha. João Batista Marisguia, da rede. De manhã faz panfletagem em Belo Horizonte. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu oficialmente a proposta de delação premiada do operador financeiro do mensalão, Marcos Valério. Os depoimentos de Valério, conforme apurou o jornalismo da Record TV Minas, atingem políticos de vários partidos, principalmente do PT e do PSDB. Políticos com e sem foro privilegiado. Na decisão de 36 páginas, o ministro explica que homologou a delação parcialmente. Celso de Mello entendeu que Marcos Valério não poderá obter os benefícios nos processos em que ele figura na condição de réu. Os documentos contendo as novidades reveladas estão sob sigilo. Com a decisão, a delação foi enviada para a Polícia Federal. Novas diligências e operações deverão ser feitas contra os futuros investigados. Marcos Valério fechou a delação com a PF em Belo Horizonte em julho do ano passado, após diversas negativas do Ministério Público Estadual. Logo depois do acordo com os federais, o publicitário ganhou o direito de ser transferido da penitenciária Nelson Gria em contagem para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, em Sete Lagoas. Nesse modelo de prisão diferenciada, os presos ficam com as chaves da cela. Na semana passada, Valério foi obrigado pela Justiça a voltar para Nelson Gria, por causa de uma série de privilégios. O jornalismo da Record TV Minas apurou com fontes ligadas ao processo que Marcos Valério entregou uma mala de documentos para comprovar as delações. Considerado o principal homem bomba da política, ele já foi condenado nos processos dos mensalões do PT e do PSDB. Legenda Adriana Zanotto O governo federal informou hoje que vai adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. O horário estava previsto para começar no dia 4 de novembro, mas o presidente Michel Temer decidiu atender a um pedido do Ministério da Educação para não prejudicar os estudantes que farão o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, justamente no dia 4 de novembro, que é a data da primeira prova do exame. A decisão de Michel Temer deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Geralmente o horário de verão começa em outubro, mas para não coincidir com a data das eleições, o presidente Temer já havia assinado no ano passado um decreto adiando o início do período para novembro, para o dia 4 de novembro. O fim do horário de verão vai ser no dia 17 de fevereiro do ano que vem. Na terça-feira nós mostramos aqui no Mais Notícias que um menino de 7 anos, morador de Três Corações, no sul de Minas, teve 75% do corpo queimado depois de jogar um fósforo aceso dentro de uma lata de tíner. Ele permanece internado em estado grave na UTI do pronto-socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência no tratamento de grandes queimados. Hoje você vai ver que aumentou o número de crianças vítimas de queimaduras atendidas no João XXIII. Neste ano, a média de atendimento é de um caso todos os dias. O pai conta que Rafael foi fritar um ovo com o primo, mas eles deixaram o gás aberto. Quando foram acender o fogo, as chamas queimaram o garoto de 9 anos. Desespero, sem saber o que fazer. A família é de Divinópolis, região centro-oeste de Minas. Rafael foi trazido para a capital mineira no último domingo. Serão 15 dias de internação. E depois, o tratamento continua. É uma plástica, algum enxerto, né? Aí estou esperando o médico me dar o laudo, ver o que vai fazer. De janeiro a agosto de 2017, 256 crianças foram atendidas com queimaduras no pronto-socorro João XXIII. O número subiu para 292 no mesmo período deste ano. Uma alta de mais de 14%. Isso significa que, por dia, uma criança queimada é atendida aqui. De acordo com o diretor do João XXIII, referência em tratamento de queimaduras, ainda tem crianças no interior que aguardam, mas não tem leito no pronto-socorro para atender a demanda. Ele alerta que a maioria dos acidentes acontece dentro de casa. O acidente mais comum é o domiciliar. A gente tem a cozinha, né? Que é um fator preponderante. E os produtos químicos, né? Você tem mal, gasolina, querosene e assim por diante. Na cozinha, o que acontece? O mais comum é a criança querer olhar no fogão. Ou então é a mãe que, às vezes, está com ano café, com água quente. E, às vezes, um acidente, a criança perto acaba atingindo o cabo da panela. Por isso que a gente orienta sempre por os cabos para dentro do fogão. Nunca deixando para fora. Às vezes, as crianças também abrem o forno para subir na tampa do forno para olhar o que tem na panela. E, nesse caso, ocorre o acidente. Nessa terça, um menino de 7 anos teve o peito e as pernas queimados enquanto brincava com uma vasilha com querosene em Três Corações, no sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o garoto teria acendido o fogo próximo à embalagem que explodiu. Ele teve queimaduras de segundo grau e foi transferido pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros para o pronto-socorro de Belo Horizonte. Um alerta para a população que nós estamos em um período do ano que aumentou demais o número de crianças queimadas aqui no hospital. Agora que Rafael já saiu do perigo, José está mais tranquilo. Mas reforça os cuidados para que outros pais não passem por isso. É ficar um alerta pelos pais também. Um minuto de descuido é o momento do acidente, perigoso, né? E nunca deixar a criança chegar perto do fogo, álcool, fogão, esse tipo de coisa. Agora um alerta para as mulheres, especialmente, já estamos dentro do outubro rosa. Quase 9 milhões de mulheres com idades entre 50 e 69 anos não fizeram o exame de mamografia no ano passado. O que faz muitas mulheres desistirem do exame é justamente a demora para conseguir esse procedimento na rede pública. Aos 46 anos, Rosângela decidiu fazer a primeira mamografia. Mas a demora para conseguir realizar o exame pelo SUS foi tanta que ela teve que pagar. Preferi pagar particular, porque eu faço exames rápido e entrego e fico sabendo se tem alguma coisa ou não. Porque daqui eu procuro fazer o SUS, demora e quando eu tiver alguma coisa, até saber, já não tem mais jeito. A longa fila de espera para fazer a mamografia pelo SUS é um dos motivos da queda no número de exames em todo o país. Eu tenho experiência de amigas que demoraram fazer, fazem os exames, mas até chegar nela ela já desistiu. No ano passado, 9 milhões de mulheres com idades entre 50 e 69 anos não fizeram a mamografia preventiva pelo SUS. A falta do exame dificulta o diagnóstico precoce e com isso prejudica a chance de cura. A previsão era de que fossem realizadas pelo SUS em 2017 11 milhões e meio de mamografias. Mas apenas 2 milhões e 700 mil exames foram realizados. Isso representa 24% dos 70 recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Isso é um problema para as mulheres, porque falta investimento nessa área, falta investimento na saúde, mamógrafos estragados e o acesso é o mais importante. Nós temos uma grande dificuldade de acesso da mulher na mamografia. A mulher não consegue chegar num posto de saúde e pedir uma mamografia. Ela tem que procurar primeiro um médico, do médico ela vai numa clínica de mamografia, volta nessa clínica, pega esse exame, leva para aquele médico e depois ela vai no mastologista. São 5 passos para ela chegar no mastologista. Isso dificulta e muito o acesso dessa mulher. O médico questiona o SUS, que indica o exame para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente depois dos 40 anos. Isso por quê? O SUS fala de 50 a 69 anos. Só que a gente sabe duas questões aí. A primeira, aproximadamente 20% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres com menos de 50 anos. Então essas mulheres estão desprovidas do rastreamento pelo SUS. Segundo, a idade é um fator de risco isolado importante para o câncer de mama. A mulher não para de ter câncer de mama se ela vai ficando mais velha. Ao contrário, quanto mais velha ela tem, maior o risco. Se você para o rastreamento com 69 anos, também você deixa desprotegida uma grande parcela de mulheres mais velhas. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e precisa ser diagnosticado o quanto antes para que as chances de cura aumentem. Procurar fazer o mais rápido possível, né? Não demorar muito. Agora eu vou trazer um recado para você que está em casa, quer melhorar de vida, alguns aspectos específicos da sua vida. Na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro, o apresentador José Carlos Polozzi, do programa Vida Plena, aqui da Rede Mais, vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, às 6 horas da tarde, às 8 horas da tarde. O Polozzi vai dar uma palestra em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas. No evento, o coach vai dar dicas importantes para ter sucesso profissional, sucesso pessoal. E ele tem um recado para você. Agora quero falar com você de Pouso Alegre e região. Na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro, estarei aí em Pouso Alegre, realizando minha palestra de inteligência emocional no Summit Hall, às 19 horas. Acesse agora palestrapolose.com.br. Se tiver dificuldade, entre em contato com a minha equipe, através do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Se você acessar agora palestrapolose.com.br, finalizar seu cadastro e comparecer ao evento, vou te dar uma aula online com uma ferramenta de coach que vai transformar a sua vida. Tenho certeza que vai impactar e transformar a sua vida, para que você entre em ação e realize os seus sonhos. Te espero lá na palestra. Um abraço! Gente, para quem é de Pouso Alegre e cidades vizinhas, vale a pena ir. Pouso Alegre é muito bom e é de graça. O ingresso vai ser trocado no local do evento por um quilo de alimento não perecível, que ainda vai ser doado para uma instituição de caridade da cidade. Agora, previsão do tempo, a gente volta já já. Música Música Olha que boa iniciativa. Uma multinacional em Poços de Caldas implantou nas escolas públicas da cidade um programa educacional inovador. O sistema aumenta o interesse pela prática de atividades físicas. Ao todo, 9 mil crianças vão ser beneficiadas. Olhando assim, até parece que esses 200 professores de educação física deixaram as salas de aula e tiraram o dia para brincar. Mas só parece. O ensinamento aqui é sério. É uma brincadeira com responsabilidade, né? Durante dois dias, os professores da rede pública de ensino aprenderam novas maneiras de ensinar. O local escolhido foi o ginásio Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas. O treinamento foi organizado pela multinacional Ferreiro, que tem uma fábrica na cidade. A grande importância do método Joy of Moving é nós associarmos atividade física com objetivos relacionados, tanto aos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Então, fazer com que a atividade física tenha um significado muito maior do que simplesmente se movimentar. A metodologia foi desenvolvida em 2013 em uma universidade da Itália. Desde então, apenas o país europeu havia colocado o método em prática. O Brasil é o primeiro país a receber a nova metodologia. Poços de Caldas foi escolhida como a cidade pioneira para receber este novo formato de ensino com os alunos. Quando nós soubermos da possibilidade de trazer a metodologia Joy of Moving para algum outro país fora da Itália, nós imediatamente nos voluntariamos e aceitamos o desafio. Bolas, cones e cordas foram usados nas atividades. Desta forma, eles esperam que mais crianças e jovens possam se interessar pela prática de atividades físicas. Por exemplo, se nós pedimos para a criança realizar uma atividade de saltar fora e dentro de um arco, por exemplo, e ao mesmo tempo solicitar que ela faça uma conta ou que ela fale o nome do animal ou que ela identifique uma cor que está sendo mostrada em outro local. Então, nós estamos trabalhando tanto o aspecto motor quanto o aspecto cognitivo. O método é bem simples, mas os professores garantem que é eficaz. Para administrar o curso, quatro profissionais vieram da Itália. O David é um deles. Esse é um método muito, muito, muito importante. A gente chegou aqui no Brasil, que é um lugar muito, muito, muito bonito, que nos gosta muito, para despertar na criança o prazer do movimento e para jogar, fazer brincas com eles. Enquanto um grupo de professores aprendia na prática o trabalho em grupo, outro entendia a importância da união. Do lado de fora, mais professores. Estes aprenderam lições para depois transmitir o conhecimento aos alunos. Você acha que em prática, na sala de aula, lá com os alunos, é muito válido? Com certeza, sem dúvidas. Os professores que participaram do treinamento dão aulas para cerca de 9 mil alunos da rede pública. A Ana Rita leciona há 19 anos e garante que a metodologia é muito bem-vinda. Está sendo uma experiência bem diferente. Nós estamos aprendendo, nos divertindo e assim, dá muitas ideias que a gente possa estar passando com as crianças e o quanto esse lado ajuda no cognitivo e em muitos outros aspectos dele. Está realmente sendo muito bom, muito proveitoso. A nova metodologia não substitui o conteúdo já programado pelos professores. Ela será usada como combustível nas aulas. Nós temos realmente uma equipe montada para acompanhar, para sanar dúvidas que os professores têm, para poder estimulá-los passando sugestões de modalidade. E os professores brasileiros que estão trabalhando aqui junto com os treinadores italianos vão também fazer algumas sugestões de atividades de acordo com o que eles obtiveram de informação com cada escola. Para dar continuidade ao trabalho, os professores ganharam kits com materiais importantes para as aulas de educação física. A gente está reforçando o que a gente já aprende, né? E numa perspectiva nova também, com mais materiais, coisas que a gente não encontra tanto no ensino público, né? E eles vão fazer a doação dos materiais também. Isso é interessante. A ideia agora é levar o novo método de ensino para outras cidades do estado. A partir da experiência daqui, que estamos tendo aqui em Poços de Caldas, será levado para outras cidades, preferencialmente em Minas Gerais, que é o estado que nós estamos também. Hora do futebol. Eu já me teletransporto aqui para o cenário do programa Ataque. Todos os dias, seis e meia da tarde, com o Marco Antônio Leite. Mas nesse momento, quem comanda somos nós, eu e essa moça feliz que está aqui do meu lado. Letícia Reis, boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Para o pessoal de casa, estou muito feliz. Com a classificação do Palmeiras ontem, vai contar para a gente como é que foi o jogo contra o Colo-Colo. Foi satisfatório? Já diria Gustavo Lima, foi bonito, foi, foi intenso, viu Luiz? Foi lindo o jogo de ontem. Casa cheia, torcida empurrando e o time correspondeu em campo. O Verdão podia perder por 1 a 0, que já estaria classificado, mas não levou em conta a vantagem, partiu para cima do Colo-Colo e venceu por 2 a 0. O Palmeiras carimbou o passaporte para a semi e agora aguarda o adversário, que vai sair do jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. A outra semifinal já está definida com o Grêmio e River Plate. Será que vai dar dois confrontos brasileiros contra argentinos? Ou será que teremos pelo menos um brasileiro aí na final, Luiz? A expectativa é boa, né? Pelo menos a minha é uma expectativa muito boa. Se o Cruzeiro passar hoje, automaticamente já vamos ter um brasileiro na final, porque ele pega o Palmeiras na próxima fase. O pessoal que está em casa sabe disso. Só que para isso, Letícia, precisa primeiro vencer o Boca Juniors. Não adianta ser de 1 a 0 só. Tem que vencer no mínimo por 2 a 0, por dois gols de diferença. Exatamente, viu, Luiz? Eu tenho visto também nas redes sociais o quanto os jogadores estão focados para a partida de hoje e o quanto os torcedores estão apoiando. Eu estou, assim, impressionada. Dou parabéns para a torcida Celeste aí, que está sendo muito legal. No jogo de daqui a pouco, às 9h45, o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. O último treino da equipe foi fechado. O técnico Mano Menezes escondeu o jogo dos jornalistas e até de alguns torcedores que estiveram na Toca da Raposa 2. O treino foi de portões fechados. Vale espiar, mandar boas energias e dar aquele grito de incentivo. É importante, né, dar força para o Cruzeiro, lotar o Mineirão lá e ganhar. Dar um gás a mais, né, para a gente ganhar o jogo. Força total. Nesta quarta-feira, faixas com palavras de apoio foram estendidas próximas às casas dos jogadores e do técnico. O carinho faz muito bem receber isso na frente da sua casa, antes de sair para o treinamento. E nós estamos muito contentes com o que o nosso torcedor tem feito. Certamente ele está fazendo porque aquilo que ele viu da equipe nos momentos decisivos faz ele acreditar e sonhar como nós estamos. Mano Menezes revelou que a equipe já está escalada. Você sabe qual é o time. O torcedor do Cruzeiro sabe qual vai ser o time. Eu falei que você sabe, mas eu não falei em nome de ninguém, né? A tentativa é boa, mas eu não vou confirmar ninguém antes do jogo, que não tem sentido. Nunca fiz, não vou fazer aqui. Depois da derrota na Argentina, mesmo com a vantagem do adversário humano, aposta em uma equipe ofensiva. Por mais surpreendente que isso possa ser para vocês, o Cruzeiro vai atacar. Precisa atacar. É a hora de atacar, né? E é a hora de, em determinados momentos, correr riscos. O técnico gaúcho tem um ótimo histórico em duelos mata-mata. Dos 14 confrontos pelo Cruzeiro, ele venceu todos. Resta saber se nessa quinta-feira vai dar mano ou er manos. Não, aqui é mano, Cruzeiro. Lógico que é mano. Com certeza. Mano, lógico que é mano. Sempre dá mano. O Cruzeiro tem um grande time acostumado a esses momentos. Tem grandes jogadores que já passaram muitas vezes por esses momentos. Tem uma torcida que acredita nesse time. E isso tudo somado faz com que a gente tenha tido mais sucessos até aqui. A torcida está muito legal. Bom, o Boca Juniors chegou ontem à capital mineira e a delegação ficou hospedada em um hotel da região leste. A gente vê imagens aí dos gêmeos Guilherme e Gustavo Cheloto, técnico e auxiliar da equipe, né? Técnico e auxiliar. E também dos jogadores importantes como o Gago, o Ábila que já teve passagens também pelo Cruzeiro, o Carlito Tevez, Pavão e dentre outros. Então dá pra ver que hoje vai ser um jogo muito difícil porque tem um elenco de peso o Boca Juniors também. Sem dúvida. Fácil. O Boca Juniors tem a vantagem, né? O que nós dissemos é que agora dá pra reconhecer que o Palmeiras e o Grêmio deram muita sorte no sorteio. E quem pegou o Rojão foi o Cruzeiro, né? Foi, foi. Os adversários, tanto de Grêmio, a gente já tinha falado do Atlético Tucumã, do Colo Colo ontem, do Chile, que assim, sem expressão nenhuma, não deu dificuldade nenhuma pro Palmeiras. O Rojão ficou com vocês mesmo, viu? É, mas a vantagem é que se passar, pelo menos passa com bastante força. Muita força. Agora tem, qual que era a próxima pergunta que eu tinha que fazer? Do Rojão, do Rojão, porque lá os torcedores do Cruzeiro soltaram rojões, Luiz, pra poder... Eu tô perguntando isso porque o pessoal ali ficou meio doido, né? Sobe o 10. O Boca tem a vantagem, porque a gente precisa saber se ele tá preparado pra segurar o Cruzeiro. Olha só, Luiz, preparado, preparado mais ou menos. O clima no time argentino não é dos melhores. O elenco parece que tá meio rachado ali com o treinador e tudo mais. Um desfalque é certo, que é o goleiro Andrada, que fraturou o maxilar no jogo de ida contra o Cruzeiro. No lugar dele, uma pedreira, o boliviano estreante Carlos Lampe. Ele fechou o gol no Amistoso contra o Brasil no ano passado. Esse goleiro vai ter, então, uma responsabilidade e tanto pro jogo. Agora, se o time tá preparado dentro de campo, eu também tenho minhas dúvidas. Olha só esse vídeo que a gente vai mostrar aí, publicado nas redes sociais. Uma torcida organizada do Cruzeiro, né, de torcedores, soltaram fogos de artifício durante a madrugada, em frente ao hotel do time rival que está hospedado. Obviamente que era pra atrapalhar o sono aí dos jogadores, viu, Luiz? A grande bobagem. Agora, falando de campeonato brasileiro, a gente tá com pouco tempo, vai ter uma sequência dura de jogos. É o Atlético, né? O Atlético vai, sim. Em outubro, vai ser muito difícil pro Atlético. Os jogos dos jogos, três serão fora de casa. Chape, Fluminense e Ceará e só um em Belo Horizonte, que é o clássico contra o América. Pra sonhar com o título, a equipe precisa de foco pra surpreender os adversários. O time que quer ter ambições dentro da competição não pode só vencer jogando dentro de casa. Tem que buscar vitórias fora. E se a gente não falar em título, não falar em chegar na ponta da tabela, também não faz sentido a gente vir trabalhar, treinar todo dia, mesmo sabendo que são oito pontos de diferença. Mas que no futebol tudo é possível, ainda mais no campeonato de física, como é o campeonato brasileiro. E um dos grandes nomes do Atlético é o goleiro Vítor. O arqueiro está no galo desde junho de 2012. Pra muitos, ele é o melhor goleiro da história do clube. Mas antes de chegar ao status de ídolo da torcida, ele observou grandes nomes da posição. Eu me inspirei em alguns grandes goleiros da minha geração, como Tafarel, Marcos, Dida, Veloso, próprio Rogério Senne, né? O Zete também, acho que cada um colaborou de uma parte aí, sempre procurei me espelhar no que cada um tinha de melhor, pra poder atribuir o meu trabalho dentro de campo. Muito bem, já acabou ou não? Já acabou ou não? Já acabou ou não? A última informação é sobre o vôlei. Vamos lá. A seleção feminina já estava classificada, mas entrou em quadra hoje pra definir a posição na tabela. O Brasil venceu o Cazaquistão por 3-7 a 0 e se classificou em segundo do grupo. Na próxima fase, o Brasil vai enfrentar o Japão, a Holanda, a Alemanha e o México. O Mundial Feminino é disputado no Japão e a segunda fase começa no próximo domingo. Muito bem. Você vai torcer pra gente hoje, pra ter a revanche daqui a duas semanas? Claro. Você tem dúvida disso? Então, muito obrigado pela torcida. Boa noite. Vim de azul. Boa noite pra você também, Luiz. Pra você que está em casa, uma boa noite. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.